Fala, turma! Bom, hoje temos uma história curiosa pra vocês que rolou com o Maminha. Ele fazer um teste de verdade se o iPhone é ou não à prova d'água. Passando a palavra pro Maminha pra ele explicar pra vocês... Pra ele explicar pra vocês o que aconteceu. Fala, turminha! Bom, esperar a câmera parar de tremer ali. Parou, massa! Bom, contar um episódio rapidinho que aconteceu comigo esse final de semana. Até bom pra galera, os iPhone haters, não assiste esse vídeo não. Porque o iPhone provou que ele acaba homem. O que aconteceu? Fazer trilha. Chegando da trilha, fomos tomar aquela coquinha, tal, daquela hidratada. Puf, cadê meu telefone? Não estava no bolso. Cara, fiquei desesperado. Pô, o telefone pra mim é instrumento de trabalho. Então, além do valor do telefone e tal, fui lá, search my iPhone. Nada. Dando o telefone completamente desconectado, offline total. Achei estranho, mas beleza. Olhei pro parceiro que tava comigo, falei, vamos nessa. Vamos embora refazer a trilha ao contrário. E aí, vamos olhando pro chão, tentar achar o telefone. Parceiro que é parceiro, tá junto nessa. Começamos a fazer a trilha, encontramos outro camarada. Não, valeu meu querido. O cara era de Brasília, passou num concurso fora. E aí, voltou a pedalar por conta do PQP. Então, ele falou, não cara, vocês me botaram no pedal, eu vou ajudar vocês. Então, valeu mais uma vez, jovem. Então, fomos três, fazendo a trilha ao contrário e tal, pra tentar achar. E paramos na sede, não achamos. E, pô, tentamos lugares mais... Mais prováveis pra esse telefone cair, nada. De repente, eis que surge o telefone. Dentro do rio. Tem um videozinho aí que o Formiga gravou. Então, vocês vão ver. Curiosidade sobre esse fato. Coisas que eu não sabia. O Search My iPhone funciona muito bem. Só que, nada disso funciona debaixo d'água. Então, o sinal de satélite não funciona debaixo d'água. A rede de telefonia é muito menos. Então, se o seu telefone cair na água, você pode tentar buscar ele e ele não vai dar nenhum sinal. Então, se ele tivesse caído num outro lugar, Search My iPhone, o GPS me levaria até ele. Mas, nesse caso, ele caiu, ficou dentro do rio. Eu tenho uma foto, que é aquela foto nossa do Brasil Ride, famosa. Que é a capinha do meu telefone. Cara, vocês vão ver o vídeo ali. Tava eu e Henrique de baixa d'água, assim, olhando pra cima. E, deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó. O meu cartão de crédito tava aqui dentro também. Então, ó. Vocês vão ver. Porque eu, no vídeo, eu tiro o telefone de baixa d'água e faço assim, zão. Cara, e ele tá funcionando. A única coisa que eu fiz, eu não conectei ele já no primeiro dia. Eu esperei aí uma noite pra poder dar carga nele. Só pra garantir que ia secar tudo. E, ó. O chão tá aqui zerado. E, assim que eu ativei ele, ele começou a bipar o telefone do formiga. Porque no Search My iPhone, você consegue colocar um telefone de contato. Pra, se você achar o telefone, já ligar pra determinada pessoa. Então, funciona muito bem essa história. Tá aí o vídeo. Vocês vão falar que eu tive uma sorte monstra. Mas, se a gente não tivesse voltado pra procurar, não achava, não. Então, tive uma sorte monstra. Mas, papai do céu, ajuda quem faz a sua parte. Então, beleza. É isso. Vamos nessa e vamos que vamos. Bom, e agora eu vou botar o vídeo. O pessoal mandou pro WhatsApp. A qualidade da imagem não tá das melhores. Mas, pra vocês verem o momento. Que ele resgatou o celular dele lá no meio da trilha. Eu acabei de achar o celular do menino. Olha a foto dos dois ali, subindo aquática. Olha o sorriso bonito dos dois. Que isso, hein, maminha? Ah, moleque! Ah, moleque! Faz mais iPhone. Funciona pra porra nenhuma. Eu falei pra você que ia pra um lugar de descer. Mãe, foca! Valeu! Obrigado! Bom, por falar em maminha, eu preciso entregar isso aqui pra ele. Que é o capacete que o pessoal da WhatsApp, eles mandaram pra gente há um tempo. E a gente ainda não realizou o review. Temos que realizar. O capacete do capacete Giro Sinti MIPS. Esse daqui é o capacete. Olha a parte de trás dele. Bonita a parte de trás dele. Com a tecnologia MIPS. Este capacete no tamanho M. Esse aqui é o tamanho S, mas tá falando o mesmo peso aqui. 256 gramas. Bastante leve. Ah, Giro. É uma... Assim, eu gosto bastante do conforto dos capacetes da Giro. Confesso que tem um tempo que eu não uso. Um dos meus primeiros capacetes foi Giro, mas tem tempo que eu não uso capacetes da Giro. Mas eu lembro que eu achava eles bastante desconfortáveis. Esse aqui é um tamanho S. Uma minha tem aquela cabecinha D. E ele usa tamanho S. Só pra ler aqui algumas especificações. Ele tem 26 entradas de ar no total. Que são os vents, né? Cada negocinho desse aqui eles chamam de um vent. Tem o sistema de proteção MIPS, como vocês podem ver aí dentro. Eu já falei que é essa parte que mexe aqui pra dar proteção rotacional, não sei o que das coisas. Tem o ajuste aqui atrás com esse disquinho bem fininho. Você vê que a parte estrutural mesmo de ajuste dele é bastante fina. Até por isso que ele fica tão leve o capacete. Você vê que é tudo bastante fino. Mas esses capacetes, apesar da leveza, eles funcionam bastante. Eu mesmo esses dias pra trás aí tava com um capacete extremamente leve. Levei um tombo, o capacete quebrou e tal. Mas protegeu a cabeça muito bem. Eu dei uma pancada com a cabeça forte no chão. E aí é até engraçado que nesta parte aqui eles explicam que essa parte do tecido aqui do capacete eles usam esse material aqui. A parte de fora do fio é feito de 99.9 prata pura. E a parte de dentro é uma fibra e etc. Mas muito bem, então vou deixar aqui pra maminha. Maminha vai fazer o review deste capacete. Ah, outra coisa interessante que muita gente gosta disso. Ele tem os suportes para óculos, inclusive com essa parte emborrachadinha aqui para dar suporte. E essa tela aqui dele, ela serve pra dar ventilação, mas ao mesmo tempo dar aerodinâmica. A proposta da giro com esse capacete é que ele seja um capacete leve, aerodinâmico e ventilado. Ao mesmo tempo, se sim, somado todas essas características, é o capacete ideal. No qual ele será leve, aerodinâmico e ventilado. Porque geralmente quando ele é muito ventilado, ele não é muito aerodinâmico. Quando ele é muito leve, quando ele tende a ser aerodinâmico, ele tende a não ser tão leve. Enfim, então... Dizem eles que conseguiram. Eu estava até vendo um vídeo aqui sobre o desenvolvimento dele. Bem legal, vou deixar ele aqui no link. É um vídeo muito bem feito, mostrando o cuidado com a produção dele. De acordo com eles, para esta peça única de capacete, são mais de 100 peças feitas em caixa extremamente preciso para formar este capacete. Então, bem legal. Vou deixar aqui na descrição para vocês. E depois eu entrego com uma minha para ele testar. Beleza? Bom, então é isso. Like no vídeo, se inscreve no canal. Passar dinheiro no Patreon, se você ser um dos nossos apoiadores e aquela coisa toda. Valeu galera, abraço, tchau. Tchau.